O que é o meu vídeo? O que é o meu vídeo? E as coisas que você me diz Ai, o que ele foi fazer lá? O que ele foi fazer? Vem cá, dá um oi pra galera Vem Ai, que lindo Ah, ele tá É porque antes eu fiquei com medo dele Dá um oi aqui pra galera Dá um oi aqui Você tá com vergonha? Ai, você tá com vergonha É Bonitinho Todo sarnento Todo sarnento Eu acho que ele tá com receio de mim Porque antes ele foi brincar comigo Só que ele começou a me morder Né? Só que ele tem água Ele tem cara de Tobias Tobias! Ai, mãe Depois da caminhadinha matinal Agora eu sentei aqui pra organizar a vida Ó a minha agenda aqui, ó Que eu falei que eu carrego na bolsa Eu gosto de deixar tudo organizadinho Tudo anotadinho E aí eu sentei aqui Aí acaba entrando Dá uma entradinha no Instagram Dá uma conferida nas novidades E acabei vendo que no Instagram Da linda rosa vermelha Que é o que eu divulguei Ontem Antes de ontem Ontem, acho que foi E eu tinha falado dos pincéis E agora eu fui conferir Que tem um relógio Em promoção Da marca Cássio Maravilhoso Só por R$29,90 Vou deixar aqui o Insta E vou deixar o site Pra vocês já caírem lá pra comprar E além de tá super barato O frete é grátis, meu amor Ainda não pago o frete Meu Deus do céu Tá quase de graça isso Aproveita Então entra lá no Insta Confere e já adquira o seu Linda rosa e vermelha Igual eu tô Pessoal, e lembrando também Que ainda está acontecendo Valendo o solteiro pra Paris Que eu já falei pra vocês Meu amor Paris Mãe, já comentasse lá Pra ganhar o sorteio de Paris? Sim, sim Tô doida pra ganhar Quem tu vai levar? Me leva? Vou pensar Que eu gasto tudo e obedecer o que leva Que saudade que eu tava Da comidinha da mamis Olha, comida colorida Saudável Frango Legumes Abobrinha Que também tem Ai, que delícia Eu vim dar um passeio aqui Com a minha mãe Daí eu liguei o som Dei, nossa As músicas não tão muito boas Daí minha mãe Tem Bob Marley aqui Bob Marley Tu gosta de Bob Marley? Nós gostamos, né? Ah, tu também? Get up, stand up Não, é que a gente tem uma... Não, eu tô falando pra minha mãe Porque eu recebi umas mensagens Agora dizendo que Ai, Jéssica Tu tá tratando a tua mãe mal Porque tu fica empurrando ela E não sei o que Mas eu... Fala, mãe Mas é brincadeira, gente A minha mãe assim, bota, bota Não, não, gente A minha mãe assim, não Deixa eu falar no transistróbio Então, não Não vai falar nada É porque, gente A nossa relação É muito fora do comum É diferente de qualquer outra relação Eu acho de mãe e pai Não sei Deixa eu acabar de falar Fala Deixa eu acabar de falar Gostei entrando no trânsito A gente é muito... A gente tem muita cumplicidade Eu e a Jéssica A gente fala A gente é muito sincera A gente brinca A gente... A gente brinca A gente se debocha Uma da outra A gente elogia uma outra A gente ria uma da cara da outra É tipo amizade de homens Sabe aqueles homens Assim, ó Que brincam e zoam De maldade Ah, mas enfim Eu acho que a pessoa viu Acho que não viu direito Não, não, não É porque eu só mostro a parte Que eu brinco, né Mas... Mas, meu Deus Ela não mostra As horas que eu empurro ela Mãe Não, não É só vocês pegarem Meu Deus Tem um monte de vídeo Um monte de coisa Mostrando também Que eu... Eu também tenho uma parte Carinho Ai, meu Deus Gente Olha, ó Tá vendo que ela merece uns tapas? Vai bater o carro ainda Mais um caro que Quanto, mãe? 40 reais Cuidado Olha aí, ó Eu não digo O noi aqui não sabe Meu Deus Mas pra que ele parou No meio da rua? Pois é, daí eu que sou ocupada Gente Não, mas a minha mãe É uma boa motorista Eu só vou tirar o foco Um pouco dela agora aqui Mas eu vou dar foco em mim Porque eu tenho uma novidade Pra vocês Além do sorteio de Paris Vai vir mais um sorteio Babado pra vocês Então fiquem ligadinhos No Instagram Que daqui a pouco Vai rolar mais um sorteio E também, gente Eu vou inaugurar O meu IGTV Iiii Que é vídeos Eu vou colocar Eu vou colocar teaser Que eu fiz Com algumas produções E fotógrafos Enfim Ai, não gosto de deixar O cinto muito assim, ó Gosto de deixar assim Assim A minha mãe Tá perguntando O que é IGTV É um link agora Do Instagram Que dá pra botar Tipo O YouTube Dá pra pôr vídeo Até uma hora Mas eu vou colocar Vídeos de dois minutos Mais ou menos Mãe Aceite esta flor Como o meu repleto amor O amor é a dor Eu amo O chuchu Muito Muito Agora sim Tá valendo o sorteio Do iPhone 7 Não esqueçam de seguir As regras A foto já está ali no feed Tem que seguir todas as regras Certinho, hein Senão não vale Tá bom? Corre lá E Boa sorte O chuchu 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 Obrigado.